Avenida Antônio Bento, Conjunto Malvinas, aqui na cidade de Mossoró, foi onde ocorreu a prisão de mais uma pessoa envolvida pelo crime de direção perigosa, uso de entorpecente e, além disso, também posse ilegal de munições. Era por volta das 21 horas da noite desta quinta-feira. A equipe da Polícia Militar estava realizando o patrulhamento ali na região das Malvinas, quando avistou um jovem que estava em uma motocicleta, só que ele estava oferecendo naquele momento, na verdade, a direção perigosa, visto que ele estava empinando essa motocicleta e, ao avistar a presença ali da viatura da Polícia Militar, a pessoa de Guilherme Roberto Duarte Pereira, de 19 anos, empreendeu fuga. Foram muitas ruas cortadas para tentar fugir da abordagem policial, mas ali na Avenida Antônio Bento, também, nas Malvinas, ele acabou caindo ao se desequilibrar em sua motocicleta. Chegou ainda, segundo relatos da própria Polícia Militar, jogar um objeto longe do mesmo. Ele jogou, mas a PM não conseguiu verificar que objeto era esse e nem conseguiu localizar esse objeto. Mas, na abordagem ao Guilherme Roberto, como mesmo, estava ali uma munição de arma de fogo, também, como ele estava oferecendo essa direção perigosa, e, além disso, também, em sua posse, estava ali uma poção de drogas, o que fez com que o jovem de 19 anos fosse, então, direcionado até aqui à delegacia de plantão, onde foi apresentado ao delegado plantonista Dr. Teixeira Júnior. Aqui, o jovem foi autuado, através do artigo 14, que é o crime de posse legal de munições, artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz respeito a oferecer essa direção perigosa, perigosa para ele e também para outras pessoas que poderiam ser vitimadas ali naquele momento. E, além disso, também, artigo 28 do Código Penal Brasileiro, que é o crime aí de consumo de entorpecentes. O mesmo foi, então, preso e autuado em flagrante e, na manhã desta sexta-feira, foi direcionado para o sistema prisional aqui da cidade de Mossoró, mas, precisamente, à cadeia pública. Ele foi, então, direcionado, primeiramente, para a equipe do ITEP, exames de corpo de delito, e, logo em seguida, já foi direcionado para a cadeia pública. As munições, a droga, o material ilícito, tudo isso foi apreendido aqui na delegacia de plantão e, depois, será, então, direcionado, tomadas as medidas cavíveis. A droga vai ser direcionada para a DENARC, Delegacia de Narcóticos, aqui da cidade de Mossoró. Mais uma prisão em flagrante, onde esse jovem, ali, na região das Malvinas, foi preso em três artigos, posse legal de arma de fogo, uso de entorpecentes e, além disso, também oferecendo direção perigosa.